E o menino, você vai ver Tô ficando um puto já Você das flores Aí ó, lá vai lá Do you want this cheez with food? Thebeat É Já Humto 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 o eu vou estar aqui paria agora Aaaaaahhhh Aaaaaaa Grrrrr Grrrrrrr O 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 What? Wear a mask. Bro. It's two fucking megabytes. O que é isso? O que é isso? Estão dando joguete ali, menino. Parco, isso. Snowboard castra. Eu vivido... Eu vivido que me apunharam com uma pistola e me disseram... Arriba as mãos. Te lo juro. E isso? Aqui está o senhor Buggy, Marco Antônio Solis. Espera, o quê? Quanto por o Kia? Foi o Kia O Kia sim A No E A 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 E aí E aí E aí FIY ME TO THE MOON LET ME PLAY OO Mordecai RIGBI AGAR ME LA PA PALETA OOOOOO socum e aí e aí we o e aí a e aí o e aí E aí